E nós já passamos para a segunda palestra, e eu convido o almirante Murilo Barbosa, presidente da ATP, para iniciar a mediação com a palestra do doutor Cássio Schreiner, presidente do Porto de Itapuá. Bom dia a todos, muito obrigado, professor Adhemar, por mais uma vez convidar a ATP e a mim para estar presente nesse evento, que eu também tenho um carinho muito especial por estar aqui. Talvez seja um dos nossos momentos em que a gente debate não só aspectos comerciais, mas o ponto de vista acadêmico que o seu webinário traz agora nesse modelo e trazia no modelo presencial é extremamente saudável para todos nós. Eu também tenho uma satisfação muito grande de ser o mediador da apresentação do meu querido amigo Cássio, do nosso Porto de Itapuá, um querido associado da ATP, e que a gente tem um orgulho muito grande pela eficiência, pela produtividade deste terminal, que cada vez não para de crescer, cresce a cada ano, a gente vê novidades surgindo para isso. O tema que nos foi colocado, Complexo Portuário da Baía da Babitonga e o Desenvolvimento Econômico Sustentável, é extremamente oportuno e interessante. Se a gente fizer um levantamento histórico dos portos organizados no Brasil, antigamente portos públicos, vamos esquecer ainda a evolução que nós tivemos com o advento dos terminais de serviços privados, mas todos os nossos portos públicos foram criados em áreas basicamente abrigadas. Eu acho que isso precedeu, inclusive, a Interlândia, ao desenvolvimento da Interlândia. Eu acho que o próprio porto é que trouxe as condições favoráveis de instalação de um porto e a probabilidade de fazer ali um entreposto comercial importante, permitiu que portos fossem criados no Brasil inteiro e, obviamente, a Interlândia se desenvolveu em cima disso. Quando a gente cita Santos, Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, todos os nossos grandes portos públicos foram desenvolvidos em áreas abrigadas. Isso não foi diferente na Baía da Babitonga, o porto de São Francisco do Sul é um dos mais antigos portos públicos do Brasil e vem disso. Então, o tema, eu estou extremamente curioso para saber o que o Cássio tem a nos trazer, porque a gente alia uma área abrigada a uma Interlândia já muito forte industrialmente. Então, já temos dois pontos de muita convergência para o desenvolvimento portuário de uma região. E as condições hidrográficas são extremamente boas, então eu tenho certeza que o Cássio vai nos trazer pontos extremamente importantes sobre esse assunto. Eu não poderia deixar de mencionar um breve currículo do Cássio. O Cássio, ele é o CEO do Porto de Itapuá desde 2017, ele antes foi diretor administrativo e financeiro do mesmo porto, praticamente quando o porto iniciou a sua operação. O porto iniciou a sua operação em 2011 e o Cássio chegou lá em 2013. Ele tem 49 anos, é natural de Canoinhas, graduado em Contabilidade pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná e tem MBA em Finanças e Controladoria pela Universidade de São Paulo. O currículo dele é bem maior, mas eu não vou me estender muito para poder permitir a ele não tomar os 25 minutos que ele tem para fazer a sua apresentação e que a gente também tenha algum tempo para depois fazer um breve debate com o Cássio. Cássio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Almirante Murilo, pelas palavras aí, pela breve apresentação e pelas palavras que me deixam muito satisfeito da forma como o Porto Itapuá é visto, apesar de não ser o nosso porto o tema da questão que hoje abordaremos aqui. É um prazer enorme estar aqui novamente no Cidesport e a convite do professor Ademar, então eu agradeço de antemão a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com todos um pouquinho das perspectivas que nós temos como visão para o Complexo Portuário da Bahia da Babiton. Eu acho que indo direto ao ponto, porque a gente vai ter um tempinho para poder debater depois, eu queria pedir para o pessoal já colocar a apresentação de antemão. Obrigado. 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 Perfeito. Bom, acho que a gente pode começar falando da Bahia da Babiton, começando no primeiro slide, que é o seguinte, primeiro para situar a todos aonde a gente está localizado, então acho que o primeiro slide sinaliza um pouquinho disso, geograficamente, como o Almirante comentou, a Bahia da Bahia da Babiton abriga um dos mais antigos portos do Brasil, que é o Porto de São Francisco do Sul, e deixa eu aguardar voltar a tela novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Excelente. Bom, voltando, como falamos, o Porto de São Francisco do Sul, um dos mais antigos, já está localizado na Baía da Babitonga, eu diria aí há 500 anos, vamos dizer de forma sucinta, e aqui a gente vê a localização física dos municípios, principais municípios do entorno da Baía da Babitonga, que traz um dos principais polos industriais do Brasil, que é a cidade de Joinville, também o principal polo industrial do estado de Santa Catarina, e aqui cidades e municípios que têm se formado e participado desse desenvolvimento econômico do entorno da Baía da Babitonga. Aqui a gente vê a localização física da Baía, ou seja, diferente de alguns portos onde se tem a formação através de um rio, onde desemboca normalmente um rio, aqui sendo uma Baía, a gente pode comparar isso a outros grandes complexos portuários ao redor do mundo, aonde se formam usualmente em Baías, em Golfos, e o que traz condições e vantagens muito mais favoráveis, principalmente para a navegação, para a segurança da navegação nesse ambiente. Pode passar para o próximo. Só para dar uma dimensão do que a gente está falando de desenvolvimento econômico da Baía, da Babitonga e do seu entorno, até 2020 a gente consegue computar 16 empresas, 16 investimentos efetivamente realizados, concretizados, e já em operações nesse ambiente, o que trouxe para a região uma renda anual de 300 milhões. E não dá para a gente deixar de mencionar o quanto isso representa do ponto de vista de empregos. Nós estamos falando de empregos diretos nessas operações de 8.500 colaboradores. Então, isso é o que traz movimento, atividade econômica, atividade comercial para toda essa região. E isso foi a partir de investimentos privados. Nós tivemos mais de 5 bilhões de investimentos privados nesses 16 investimentos que eu mencionei. Quando a gente olha a perspectiva de projetos que estão em fase de licenciamento, de construção, ou mesmo planejados, nós estamos falando de mais 48 projetos até 2030. O que pode trazer para a região da Baía da Babitonga nada mais do que 45 mil empregos. Então, vamos imaginar para essa população, para esse entorno, para essa região, que é uma das, que eu mencionei, mais industrializadas do país, um volume de emprego como esse. Olha a oportunidade que se tem para essa, de empregabilidade nessa região. E em termos de geração de renda anual para esse entorno, para essa localidade, nós estamos falando de quase 2 bilhões. 1,8 bilhões são as estimativas que a gente tem até 2030. E o que tem por trás disso são 15 bilhões de investimento privado. Então, isso mostra que o setor privado enxerga uma imensa oportunidade para o desenvolvimento dessa região, do entorno da Baía da Babitonga, que é um dos principais ativos portuários do Brasil, como já mencionado. Pode passar, Ivan. Aqui, para ter uma noção do que a gente está falando da Baía da Babitonga hoje, em Santa Catarina, a Baía da Babitonga representa 58% de todo o volume operado nos portos catarinenses. Se a gente olhar outros complexos, Santa Catarina é um estado privilegiado e nós temos cinco portos, seis terminais, sete terminais, se a gente for assim diferenciar, mas estão agrupados em três, vamos chamar de complexos. E dentro de Santa Catarina, então, como eu mencionei, o maior é a Baía da Babitonga, com 58%, e sendo assim, é um dos principais complexos portuários do Brasil. Quando a gente compara dentro de Santa Catarina com o complexo portuário do Rio Itajaí Açú, nós temos ali uma movimentação que equivale a 30% do total de cargas no estado de Santa Catarina. E no porto de Bituba, nós temos os demais 12% para formar o total do nosso estado. Isso dá a dimensão da importância que tem o complexo da Babitonga dentro da região, do entorno e do estado de Santa Catarina. Pode passar. Como é que isso está categorizado? Se a gente olhar na Baía da Babitonga, então, a gente tem de containers, hoje, com o porto básico, eu diria que é praticamente 100% do volume operado de containers acontece no porto de Itapuá e que perfaz aí grande parte do volume que transita pela Baía da Babitonga. Então, são 5,8 milhões de toneladas. Quando a gente olha combustíveis, óleos minerais, nós temos 5,6 toneladas, sementes, cereais, frutos oleaginosos, são mais 5 milhões de toneladas e, além desses, ainda temos outros produtos, ferro, ferro fundido, fertilizantes e outros. Isso mostra um pouquinho da diversidade do que transita pelo complexo portuário da Baía da Babitonga. Isso dá um pouco da dimensão, às vezes a gente fica muito preso a falar de um porto ou de outro, mas quando a gente fala de complexos portuários e é isso que a gente considera importante olharmos de forma conjunta para que possamos defender e dar continuidade ao crescimento, ao desenvolvimento sustentável de toda a região da Baía da Babitonga. Pode passar. A área de influência que a Baía da Babitonga tem, ela, se circundarmos aí um... quando fizermos um círculo de 100 quilômetros da Baía da Babitonga, nós vamos abranger não só o estado de Santa Catarina, mas ela pode, e já acontece isso, na verdade, atuar por um polo industrial que a gente tem no Paraná, na região de Curitiba e do seu entorno. e isso, de forma conjunta, representa 48% do PIB industrial de Santa Catarina e do Paraná. Ou seja, nós temos, dos dois estados, 50% no entorno da Baía da Babitonga. Isso mais para também trazer o quão importante é o complexo portuário e a sua proximidade com uma região extremamente industrializada para que seja possível fortalecer e ter um desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda para toda a população dessa região. Pode ir. O que é fundamental para se ter um complexo portuário? Como já mencionei, a alta industrialização da localização, a localização estratégica para se fazer uma conexão, um hub de transbordo, um hub de conexão com operações menores de transporte e aí seja este ferroviário, rodoviário ou mesmo por transbordo de carga, como a gente fala hoje na caputagem da costa brasileira, são fatores que são fundamentais. Além disso, o dinamismo econômico da região, a gente já mencionou o quão importante é a indústria da região de Joinville, a região de Curitiba no estado do Paraná e tendo também a aptidão pela infraestrutura, como a gente mencionou, o porto de São Francisco do Sul é um dos primeiros portos do país, então, desde então já vem essa vocação, essa aptidão pela infraestrutura e eu acho que ainda assim temos uma grande oportunidade de dar ainda mais desenvolvimento e sustentabilidade para essa força que a infraestrutura tem nessa Baía da Babitona. Segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante, uma vez que nós vemos a dificuldade que por vezes o nosso país tem para fazer investimentos, é importante dar a segurança jurídica para que o investimento privado aconteça, acho que essa é uma das grandes condições que são fundamentais para que a gente possa continuar o desenvolvimento econômico desta Baía da Babitona. E as condições naturais, eu acho que desde o início da apresentação o próprio Almirante falou, a condição de navegação da Baía da Babitona é muito favorável, é uma baía abrigada, é uma baía que tem total condições de abrigar os grandes navios, os maiores navios que circulam hoje na costa, além do calado que eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais à frente sobre o que isso significa para um complexo portuário. Só para a gente ter uma noção do investimento em infraestrutura no país, o nível mais baixo que a gente teve de investimento nos últimos anos, ele é inferior a desde 2005 nós não tínhamos níveis de investimento nesse patamar. Se a gente olha esse gráfico, a gente olha no ano de 2020 com o nível de investimento ele está é muito equivalente ao que a gente vê no ano de 2004, 2005. Então, isso significa que ao invés de nós termos um incremento do investimento em infraestrutura no país para atender todas as necessidades que temos, a gente vê um decréscimo e por isso o que já mencionei que é importante a segurança jurídica para que a gente possa oportunizar o investimento privado vez que a dificuldade é sabida já por parte do nosso país de fazer frente a esses investimentos. Pode passar? Se a gente fala de segurança jurídica é importante mencionar aqui uma fonte também do Fórum Econômico Mundial de 2019 onde infelizmente a gente vê o Brasil localizado na 71ª posição no ranking de segurança jurídica e competitividade para atração de investimentos. Isso é extremamente ruim mas por outro lado mostra a oportunidade que a gente tem a oportunidade que o setor privado busca para que esses investimentos aconteçam sem dúvida vai passar pela liberdade de empreender que inclusive é o lema da associação dos terminais privados o comunidade Murilo está aí nos representando mas também a previsibilidade qualidade das normas e aplicação das mesmas são questões fundamentais para que a gente possa propiciar a vinda de investimentos de grande porte para esse setor de infraestrutura e aí não exclusivamente portuário mas se a gente imaginar infraestrutura como um todo o Brasil é carente em todos os aspectos e precisamos oportunizar que isso aconteça de forma rápida para que a gente volte a ter uma economia pujante crescente nos próximos anos então uma dimensão um pouquinho do cenário brasileiro onde estão localizados os principais complexos portuários e nesse slide eu queria muito mais dizer que se a gente olha a dimensão terrestre que o Brasil tem a gente vê talvez uma concentração maior no sul e sudeste desses portos e é justamente por serem as regiões mais industrializadas quando a gente olha mais ao norte a localização de portos como Manaus Belém Itaqui e mesmo na região nordeste eles têm uma vocação que tem muito a ver com a operação de minérios operações de commodities metálicas e também as commodities agrícolas que o Brasil é um celeiro para todo para todo o globo pode passar esses mesmos complexos portuários se a gente olhar todos eles em termos de calado profundidade que é o que é importante para a navegação para o recebimento de navios na costa não é muito diferente a gente vê um ou outro aqui que se destaca mas de forma geral esse é um fator importante e deve estar na pauta do Brasil do governo das entidades para que a gente possa propiciar que a condição de navegação para atendimento dos navios que vêm para a costa brasileira possam ser recebidos aqui também o fator industrial que eu comentei no slide anterior onde demonstra qual é a concentração que se tem preponderantemente em cada um desses complexos portuários então a gente vê aqui alguns muito mais de commodities minerais agrícolas como o porto de Belém Itaqui Pecém por outro lado outros em regiões mais industrializadas que são complexos que tem uma diversificação maior estão próximos da indústria de transformação trabalham operam commodities agrícolas óleo gás e essa diversificação é importante para que se tenha um complexo portuário completo que atenda todas as necessidades e oportunidades que as regiões precisam se a gente a gente pega desses complexos portuários que mencionei a gente vê que dez desses complexos tem a indústria de transformação como fator preponderante e desses sete tem uma diversificação logística para atender mais de três tem três ou mais fatores que eles atendem e desses sete quatro complexos portuários são os que possuem condições naturais favoráveis de navegação quando eu mencionei a questão de calado a condição de navegação é isso que nós falamos aqui quando olhamos de todos os complexos portuários no Brasil apenas quatro tem uma baixa frequência de intervenção artificial o que isso significa menos investimento necessário para se fazer dragagem para se manter as condições de navegação as condições de acessibilidade a esses complexos portuários e a Bahia da Batutonga é um dos que tem essas mesmas condições aonde tem baixas intervenções a gente pode pegar aqui como exemplo nos últimos dez anos nós tivemos apenas duas intervenções e de baixíssimo valor envolvido comparativamente aos grandes complexos portuários e que a gente vê com frequência com dificuldades no tocante a acessibilidade a possibilidade de receber os grandes navios que já operam na costa a gente tem hoje navios que não vem para a costa brasileira principalmente porque os portos não conseguem atendê-los pelas questões de acessibilidade pode passar e é importante também a gente olhar os desafios que se tem quando se fala de desenvolvimento econômico se a gente olha aqui ao lado esquerdo quando olhamos o complexo Itajaí navegantes Rio de Janeiro Paranaguá Santos como é que a gente vai falar de desenvolvimento nessas regiões essas regiões já não tem mais área disponível essas regiões já tem uma cidade super populada no seu entorno ou seja a Baía da Babitonga que está ao lado direito é uma oportunidade tremenda ainda de desenvolvimento entre as regiões e os complexos portuários no Brasil se a gente olha e essa foto é uma situação real o quanto tem de áreas ainda onde a gente pode desenvolver de forma organizada de forma organizada a instalação tanto de atividades retroportuárias de atividades industriais enfim podemos e temos ainda um espaço enorme para que a gente possa povoar e trazer o desenvolvimento econômico para a região da Baía da Babitonga mas não dá para a gente deixar de falar que para que a gente consiga propiciar o desenvolvimento da Baía da Babitonga temos os desafios e como eu mencionei canal de acesso também é um desafio apesar de nós dizer que a Baía da Babitonga tem pouca necessidade de intervenção são baixos os níveis de investimento mas é importante que esteja faça parte do plano de investimento do governo federal hoje a responsabilidade do canal de acesso apesar do Porto Itapuá ser um porto privado mas o complexo portuário que faz a gestão quem faz a gestão é o porto de São Francisco do Sul que tem essa responsabilidade e que é do governo federal possibilitar e fomentar investimento no canal de acesso essa é uma das alternativas que se tem mas para isso também se precisa segurança jurídica para que esses investimentos privados aconteçam isso é se pensarmos um pouquinho do que estava no momento anterior sendo comentado sobre a privatização a desestatização e isso é algo que também pode funcionar como alternativa para que a gente possa vencer os desafios de melhorar as condições de acessibilidade do canal da Bahia da Bahia da Bahia do Tom outro ponto importante é eliminar alguns termos que a gente fala por vezes de reserva de mercado entre entes privados ou públicos ou seja a gente precisa trabalhar o nosso regramento a nossa normatização de forma que a gente elimine essas questões e possa trabalhar uma livre concorrência por isso buscamos a liberdade para investir mas por outro lado não dá para a gente pegar no mercado aberto mercado global e falarmos ainda de reserva de mercado acesso terrestre também tem sido em Santa Catarina um termo bastante importante não menos na região da Bahia da Babitong então nós precisamos dar celeridade e a conclusão de acessos rodoviários que tem se estendido por muitos anos e como a gente vê no governo passa um governo entra o governo sai entra outro as pessoas mudam e não se tem a continuidade para que as obras aconteçam e tenham a sua finalização e isso é algo que é muito importante para que a gente possa desenvolver essa região como um todo definir um vetor factível de adaptação dos acessos e aí não só rodoviários mas também os ferroviários na região o Porto de Itapuá não é não tem uma ferrovia que liga até este terminal mas São Francisco hoje já tem mas são é sabido que a linha ferroviária não é suficiente e a gente precisa ter um plano seja em Santa Catarina seja do governo federal de forma que os portos os grandes complexos portuários sejam atendidos por acessos ferroviários condizentes com as operações e com os volumes operados nesses terminais não menos importante a gente falar do desafio do risco Brasil a gente precisa ter um Brasil garantindo uma imagem positiva Santa Catarina também vive um momento delicado e é importante que a gente consiga vencer isso e passar essa credibilidade é importante que para a gente atrair investimentos e aí quando se fala de investimento privado não só local mas também internacional é importante que a gente tenha essa imagem positiva transmita essa imagem positiva para quem é de fora para que a gente possa propiciar a vinda de novos investimentos de novos parceiros dar congruência aos projetos públicos eu acho que a gente tem ninguém por ser o Porto Itapuá por ser privado não é contra os projetos públicos mas a gente precisa tê-los falando a mesma língua tê-los conciliados com os mesmos interesses e é isso que vai de fato propiciar uma alavancagem da economia brasileira que é outro ponto de desafio que nós temos eu acho com isso eu queria encerrar essa breve apresentação para que a gente possa ter um tempo de debater um pouco mais a respeito desse tema que foi proposto hoje muito obrigado Cássio parabéns pela apresentação realmente é provocativa eu tenho até eu tenho pouco tempo eu quero saber se o professor Ademar vai nos dar um pouquinho mais de tempo para as perguntas que eu tenho algumas curiosidades nós já temos até perguntas no nosso chat mas eu começaria eu vi aquela logo na sua primeira apresentação existe uma prospectiva de se eu não me engano 15 bilhões de investimentos 45 mil empregos e 48 empresas portuárias e retroportuárias no horizonte de 2030 se eu não me engano está na sua apresentação nós temos acompanhado por notícias porque é é a nossa vida né acompanhar vários projetos surgiram aí na Baía da Babitonga e esses projetos por alguma razão eu não sei por falta de financiamento por complicações ambientais por outros motivos eles não prosperaram eu gostaria que Cássio você desse uma visão para a gente o que que você vê para chegar nesses 48 empresas portuárias eu não sei quantas são especificamente portuárias nesse total o que está por vir e quais as dificuldades que eles enfrentam hoje em termos de licenciamento para obter para o início da sua construção bom é sabido sim dessas dificuldades enfrentadas e aí nas diversas esferas quando a gente fala de uma região como essa no entorno da Baía da Babitonga a primeira que vem em mente é a dificuldade de licenciamento ambiental eu acho que a gente tem oportunidade na Baía da Babitonga de fazer com que esse crescimento aconteça de forma organizada e eu acho que esse talvez seja o grande desafio que esses projetos têm de como organizá-los de forma a garantir o desenvolvimento sustentável tanto dos projetos como do entorno da Bahia eu acho que essa é a dificuldade hoje a gente vê projetos concorrendo com mesmas áreas projetos sendo conduzidos de forma individual e a gente não vê mesmo por parte dos entes que acabam por organizar e licenciar esses projetos uma condução de forma organizada sem dúvida nenhuma se a gente falar na Bahia a gente já deveria ter um plano um plano de desenvolvimento sustentável que mostrasse exatamente em quais regiões nós teríamos a permissão para a construção de um projeto como esse hoje o que acontece não tendo um plano macro o que acaba acontecendo é cada projeto tentando defender o seu interesse mas se a gente conseguisse conduzir de forma organizada o todo olhando a perspectiva da região como um todo sem dúvida eu acho que seria uma forma mais fácil de vencer essas grandes barreiras que são as de fato de licenciamento ambiental numa região como essa pegando um pouquinho do gancho do que o Mário Pofia falou no final encerrando a sua apresentação lá talvez a gente esteja precisando de um PDZ da Bahia da Babitonga com projetos tantos de natureza privada quanto até no desenvolvimento do próprio Porto de São Francisco que eu acho que tem potencial para isso deixa eu pegar um outro gancho aqui eu vou fazer a primeira pergunta que está no chat mas eu ainda tenho duas perguntas a fazer o Adolfo Rodrigues faz o seguinte questionamento a você me surpreendeu este número de participação da Bahia da Babitonga não sabia que representava quase 60% da movimentação de cargas em Santa Catarina é possível que tenhamos em Santa Catarina um porto concentrador de cargas para a América Latina seria a Bahia da Babitonga este local olha a perspectiva que eu posso defender eu já no outro webinar tive oportunidade de falar um pouquinho Almirante e acho que como meta poderíamos ser um hub sim para a América Latina desafiei alguns dias em um outro seminário que usualmente no Brasil a primeira chamada principalmente dos navios de containers containers ocorrem onde? em Santos e em Santos a gente sabe de todas as dificuldades que precisam ser vencidas para que possa estar preparado para receber os grandes navios eu acho que vem daí um pouquinho uma grande oportunidade que se tem num ambiente como o da Bahia da Babitonga onde se tem uma condição de navegação segura um canal de acesso que talvez ainda possa ser melhorado para poder receber os grandes navios mas certamente a necessidade de investimento é menor do que em outros grandes complexos e com isso a gente talvez sair desse paradigma de que a primeira chamada de qualquer navio na costa brasileira de containers seja em Santos e com isso sim ter uma outra alternativa uma outra possibilidade que poderia ser na Bahia da Babitonga sem dúvida nenhuma e isso eu ficaria muito feliz porque com isso o meu target que seria esse para os próximos anos estaria vencido estaria vencido eu vou pegar até um gancho nessa provocação do porto concentrador para a América Latina a gente escuta muito falar que portos concentradores no Brasil a gente vê sempre que Santos apareceria e Rio Grande apareceria também Santos a gente sabe que as restrições de calado trariam dificuldade o custo para aumentar o calado no Porto de Santos ele cresce exponencialmente a cada método que você pensa em aumentar Rio Grande já teria essa possibilidade mas quando você apresentou no seu quadro 14 metros do calado da Baía da Babitonga eu vejo isso como um limitador eu gostaria que você falasse um pouco qual a perspectiva da gente para transformar a Baía da Babitonga num porto concentrador para a América Latina qual seria o que nós precisaríamos quais as intervenções necessárias no canal de acesso da Baía de Babitonga para chegarmos a 16, 17 metros bom isso está perfeito a sua colocação mas isso é um projeto que já iniciou em 2012 e por força de um convênio com o Porto São Francisco do Sul o Porto do Tapuato tem atuado muito nesse projeto e ele já encontra-se em fase de aguardar a emissão da LP e da LI para que a gente faça a dragagem de aprofundamento do canal de acesso da Baía da Babitonga para no mínimo 16 metros assim como se reduz àquele famoso cotovelo que para quem é do mundo marítimo sabe que existe na Baía da Babitonga então essa essa dragagem ela já é um projeto que vem sendo conduzido infelizmente a gente sabe como as coisas acabam esbarrando em dificuldades burocráticas jurídicas e leva tempo então nós temos esse projeto desde 2012 felizmente estamos vendo já na iminência da emissão da LI que é esperada até o primeiro trimestre de 2021 e com isso ainda em 2021 iniciar efetivamente o aprofundamento do canal e a redução daquele famoso cotovelo que tem na entrada da Bahia isso faz com que permitiria que então estivéssemos 100% preparados para que fôssemos um concentrador de carga para toda a América do Sul eu vou fazer minha última pergunta porque ela tem muito a ver com essa primeira mas nós teríamos uma última pergunta aqui no chat mas eu faço depois resolvido o acesso aquaviário do porto eu acho que nós temos que partir para o acesso terrestre o lado nós sabemos que o lado de São Francisco tem acesso ferroviário já chegando lá mas para o lado de Itapuá nós ainda não temos essa nenhuma perspectiva de acesso ferroviário para lá e para transformar essa área toda aí num polo concentrador é absolutamente necessário que nós tenhamos um ramal ferroviário chegando também nesse outro lado da Baía da Babitona qual no seu ponto de vista o que precisaríamos fazer para isso qual a dificuldade quantos quilômetros de de acesso ferroviário seriam necessários para botar o acesso ferroviário mais próximo aí por exemplo de Itapuá do porto Itapuá isso é extremamente importante é um dos nossos desafios porto Itapuá por ser extremamente jovem não tem 10 anos de operação ainda e com isso os grandes projetos que eram para acontecer do lado ferroviário em Santa Catarina eles têm mais de 20 anos então eles nem contemplavam Itapuá como parte tanto na ferrovia litorânea assim como na ferrovia que vem do oeste que é comumente chamada aqui como a ferrovia do frango para trazer toda a produção aviária e suína do oeste catarinense em nenhuma delas o porto Itapuá estava contemplado até porque não existia como projeto efetivamente então a nossa grande batalha é que Itapuá seja contemplada em qualquer projeto que esteja prevendo a conexão dos portos catarinenses às ferrovias no mínimo a gente diria que teria que estar conectado até Garuba seja um ramal de conexão nos projetos que eu acabei de mencionar seja como um ramal de conexão com o porto de São Francisco do Sul que já é contemplado com a malha ferroviária até ele ou mesmo se a gente pensar como Bahia da Babiton estando dentre dois polos industriais extremamente importantes para o Brasil que é a região de Curitiba do Paraná e a região de Joinville em Santa Catarina nós poderíamos imaginar um elo de ligação entre a ferrovia que desce até Paranaguá e a ferrovia que desce até São Francisco do Sul como que ela contemplasse a passagem por Itapuá então esse é um elo de ligação a gente já viu alguns estudos feitos pelo DENIT mas são projetos ainda em estudos e que precisariam ter estar em pauta e de fato com isso a gente poderia propiciar a vinda de uma ferrovia ou até Itapuá ou no mínimo até a BR-101 em Garuva que seria um ponto de conexão importante para que a gente tivesse atendido do lado ferroviário no porto de Itapuá especificamente tem dúvida pontos importantes mencionados para o acesso ferroviário uma última pergunta que eu acho que eu estou no meu limite aqui é uma pergunta do Hernani Muraro que ele pergunta o seguinte Babitonga possui pontos com fundo rochoso em que medida isso pode atrapalhar aprofundamentos necessários para um grande hub existem projetos de acesso ferroviário para a margem esquerda isso você já acabou de responder aí mas a parte inicial não o ponto dentro da Bahia da Babitonga onde a gente tem algumas lajes famosas que são conhecidas para quem é do setor sem dúvida são barreiras que serão dificuldades a serem enfrentadas quando se fala de um projeto muito mais para dentro da Bahia mas se a gente pensar num hub usando o porto de São Francisco ou o porto de Itapuá seja para cargas a granel seja para cargas containerizadas certamente não tem restrição e as condições de acesso são naturais posso exemplificar aqui no nosso pier do porto Itapuá o mínimo que nós temos 16 metros de profundidade natural sem qualquer necessidade de dragagem então isso seria suficiente para que a gente pudesse receber os grandes navios conteneiros que circulam no globo para cargas a granel a necessidade de calado talvez seja um pouquinho menor mesmo para grandes navios então acho que hoje a gente já tem isso bem acomodado da forma que o projeto que eu mencionei de aprofundamento está estruturado muito obrigado eu acho que o nosso tempo está esgotado eu retornaria a palavra eu para o professor Adhemar para continuar o nosso painel